O Superintendente Agostinho Gomes foi a cerimônia de aniversário de migração na Universidade do Recinrito da Academia Polícia Comoro onde responde a percepção pública com o Membro do Serviço de Migração do Ministério Público. Também Agostinho Gomes foi a comunidade do Ministério Público que se identifica o Membro da Migração do Ministério Público. Mas agora, no dia 1 de agosto de 2019, também agora, o público, individualmente, o Ministério Público para o processo de criminalidade. Se a gente não tem, tem, tem de, antes, antes, o que a gente tem contribuição para toda a imigração. Antes, eu não tinha, eu não tinha. Eu não tinha, mas agora, eu não tinha caso, caso Lima, eu não tinha, o processo de cac, não tinha conseguido o tribunal, mas o resultado, lá é provas. Agora, continua o serviço. Membro do Serviço de Imigração, em Lima, mas o meteão para o processo de investigação e a Comissão de Anticorrupção também desconfia com a metacorrupção. Napoleão Xavier, Jovelo da Costa, de Eman.